Está decidido. Bateram o martelo. O PSB está fora da federação junto do Partido dos Trabalhadores. Quais são as consequências disso? Uma aliança entre os partidos ainda é possível? Se liga no vídeo de hoje. Fala aí, rapaziada! Tudo beleza? Bora gravar o segundo vídeo de hoje, quarta-feira, dia 9 de março de 2022. Eu começo na humildade pedindo para que você inscreva-se aqui no canal. Clique no sininho, ative as notificações. Esse é o pedido básico do youtuber brasileiro. Inscrição, notificação, lá no final eu peço like. Você já está ligado, você já está ligada. Então é isso. Se não se inscreveu ainda, pô, não lhe custa nada e representa muito para mim. Me ajude aí, por favor, a chegar logo nesses 10k. Estou aí, 9.470 e tantos e tal, não sei o quê. Bora chegar logo nesses 10k, por favor. Solicito o seu auxílio nessa empreitada. Insisto, não lhe custa nada, representa muito para mim. Não lhe custa nada, representa muito para mim. Por que não fazer? Obrigado. Valeu mesmo, apoio de todas e todos que diariamente são por aqui. Vocês são sempre, sempre, sempre muito bem-vindas e muito bem-vindos. Beleza? Bora lá, rapaziada. Foi decidido hoje numa reunião na sede do PSB. Sempre é bom colocar Partido Socialista Brasileiro, B de bola. É o partido da rapazela do Pernambuco. Partido dos herdeiros do Miguel Arraes. Partido hoje presidido por Carlos Siqueira. Não é o PSD de dado do Kassab. É o PSB de bola. Sempre é bom porque os fonemas parecem D e B. Então é bom você colocar isso sempre para não confundir a cabeça de quem não é muito ligado. Mas você que me acompanha aqui, já tenho certeza, é um cara que acompanha bastante esses bastidores da política e compreende os movimentos. Bom, estava sendo negociada, desde novembro, a criação de uma federação no campo da esquerda que envolvia esses quatro siglos. O PT, o PV, o PCdoB e o PSB. Deixei o PSB por último porque foi ele que caiu fora disso que a gente vai falar hoje. Já tem uma federação criada entre o Cidadania, o antigo PPS, presidido pelo Roberto Freire, e o PSDB, os tucanos. Essa federação é a primeira que já está consolidada, já bateram o martelo. PSDB e Cidadania, essa federação já está ok. Deixa eu me dar um passo atrás. O que é a federação? A federação é uma tentativa de salvar partidos pequenos, basicamente. A gente sabe que a cláusula de barreira dificultou bastante a existência dos partidos. Eles podem continuar existindo, mas a motivação real deles, que é o acesso ao fundo eleitoral, o acesso ao fundo partidário, o acesso ao tempo de TV e de rádio, isso é vetado se o cara não atinge as metas que vão subindo eleição após eleição. Então, várias siglas pequenas estavam correndo risco. Dessas aí, que se federaram ou estão para se federar, a gente destaca o Cidadania, o PPS, estava em risco de não se viabilizar, cito o PV e deixei por último o PCdoB, porque ele foi o principal articulador dessa proposta no Congresso Nacional. Porque antes era aquela balbúrdia das coligações, em que você votava num candidato, e naturalmente o candidato de um partido, você poderia eleger alguém num espectro ideológico completamente distinto. Porque muitas vezes você vota no cara do partido e ele não vai eleito, mas você dá o quociente para que alguém daquele partido vá lá para o Congresso, para a Câmara dos Vereadores, ou mesmo para a Assembleia Legislativa do seu Estado, para que ele represente aquele conjunto de ideias que mais ou menos você acredita, não é exatamente o nome que você botava a fé, que você votou, mas tinha alguém daquela legenda. Com a coligação, isso era uma zona, velho. Você tinha gente, coligações das mais estapafúrdias possíveis, completamente alheias, sem coerência nenhuma, nacionalmente, estadualmente, e nos municípios, nas cidades, e ficava uma zona sem fim. Proibiram as coligações. Aí, a gente sabe que tem uma piadinha na ciência política, que é o seguinte, ano par tem eleição, ano ímpar tem reforma eleitoral. É a mais pura verdade, velho. Você pode observar, todo ano ímpar tem uma mexida na legislação eleitoral. No ano par tem as eleições, eles testam. Deu certo, não deu certo. Deu certo pra quem, deu errado pra quem. É assim, é o jogo, entendeu? Então, a Câmara dos Deputados, nesse estilo Arthur Lira, de tocar as pautas lá no Congresso Nacional, atropelou e voltou às coligações, que tinham caído. Nem deu tempo de maturada, nem tivesse consequências disso. Ele atropelou. O Senado derrubou e acabou a conversa. Então, as coligações continuam proibidas. Só que uma forte articulação do PCdoB dentro da Câmara dos Deputados, porque o PCdoB ia perder a existência, entrou na defesa da federação. O que é a federação? Cara, pra dar, pra fazer uma metáfora muito benquista pelo Presidente da República, seria um noivado pré-casamento. Porque a fusão, o que aconteceu com o DEM e o PSL, gerando a União Brasil, é um casamento, é uma fusão. Virou uma coisa só. A federação é um noivado, mas cujo compromisso dura quatro anos. Então, é o seguinte, hoje a federação entre PSDB e Cidadania, e a que foi encaminhada entre PT, PCdoB e PV, tem prazo de quatro anos. Ou seja, até as eleições de 2026, esses partidos têm que estar juntos. Então, eles têm agora, vão estabelecer um tipo, um regimento interno coletivo, tudo isso vai ser debatido, e isso vai culminar num processo que dura quatro anos. Não é culminar, isso vai levar. Entendeu? A gente tem essa distância temporal de quatro anos, que eles têm que compor uma única base no Congresso Nacional, ou seja, vão ter que, se a federação fechar questão sobre determinado assunto, todos os parlamentares têm que votar da mesma forma, eles têm que estar juntos nas eleições de presidente, de governadores, de senadores, de deputados federais, de deputados estaduais, e não só isso, também na eleição de 2024 para prefeitos e vereadores. Veja você que é um compromisso muito sério. Ou seja, não é uma ficada, que era a coligação, mas também não é o casamento, que é a fusão, que aconteceu com a União Brasil e com a União Brasil, na fusão do DEM e do PSL. O DEM, antigo PFL, e o PSL. O partido cresceu muito com a ascensão do bolsonarismo em 2018. A federação acaba virando uma fusão, mas ela é mais estendida, o prazo é mais diluído, você vai conhecendo melhor, e lá em 26 você pode sair. Caso o partido queira sair antes, as sanções são muito severas, ele perde um monte de direitos, ele perde acesso a recursos, então é uma decisão muito draconiana você romper com a federação. É esse contexto, é esse caldo, que abortou a ida do PSB para essa federação, junto de PT, PV e PCdoB. O que acontece? O PSB, claro, tem um porte diferente do PCdoB e do PV. Eu abri aqui a bancada dos partidos, veja você, o PSB é um partido médio, o maior partido do Brasil hoje é a União Brasil, com 76 deputados, porque juntou o DEM e o PSL. Segundo lugar, o PT com 53, aí vai, 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 vai. O PSB, um partido médio, tem 30 deputados. Só para te dar uma ideia, o PCdoB tem 8 deputados, o PV tem 4 deputados, a bancada. Então você vê que a gente está falando de proporções diferentes. O PT com 53 deputados, o PSB com 30 deputados, o PCdoB com 8 deputados, e o PV com 4 deputados, certo? O PSB não corre risco de extinção pela cláusula de barreira. É um partido de médio porte, consolidado, tem 30 deputados. Só que por que que ele entrou nessa conversa da federação? Está sendo muito difícil montar chapas competitivas para a Câmara dos Deputados nos estados. Por isso que as federações passaram a ser um atrativo, porque você junta nomes fortes dentro daquela mesma coligação, que agora é uma federação, certo? E isso fortalece quem já tem mandato para permanecer. O jogo é tudo permanência de poder, rapaziada. Vamos ter clareza disso, certo? Só que as disputas, elas acontecem não somente para os parlamentos. Tem as disputas estaduais, tem as disputas municipais em 2024, que a federação coloca como obrigatória a permanência desses partidos que se topam federar para disputar os municípios e as câmaras municipais em 2024. E aí existem conflitos. Existia maioria entre esses 30 deputados do PSB para a federação. Contudo, interesses de estados impediram a concretização disso. Nós temos o interesse de São Paulo, quando Fernanda Haddad pelo PT e Márcio França pelo PSB querem disputar o governo do estado. Não chegaram a um consenso. Outras unidades da federação também tivemos problemas. Espírito Santo é uma delas, Rio Grande do Sul é outra delas, que não teve acordo, porque os interesses conflitam. Existem pessoas dos dois partidos querem disputar e nessas horas ninguém quer abrir mão. Até que um abre a mão, sempre acontece. Uma hora alguém abre a mão, mas até o momento ninguém abriu mão e o PSB, e eu compreendo, tem medo de ser engolido pelo PT, o que aconteceria. Isso, assim, é bobagem achar que não. Primeiro, pelo tamanho mesmo. O PT é quase o dobro. O PT tem 53 deputados, o PSP tem 30 deputados. É quase o dobro. Segundo, pelo caráter hegemônico que o PT tem na esquerda. A gente não pode negar isso também, não. O PT tem, sim, essa perspectiva hegemônica no campo da esquerda brasileira. A partir do momento que o PT tirou a hegemonia do PDT na eleição de 1989, ele nunca mais abriu com isso, sempre foi muito ocioso da necessidade de manter-se hegemônico no campo de esquerda. Então, você tem esses dois fatores que, de fato, diminuiria, sim, o espaço do PSB. Contudo, o PSB ficou entre a cruz e a espada. Porque agora, a janela partidária, aquele período onde os parlamentares podem trocar de partido sem sofrerem sanções, sem correrem risco de perder os seus mandatos, vai até o dia 1º de abril. Por isso que estavam pressionando para a decisão rápida. Então, hoje, dia 9 de março, os parlamentares se atendem no 1º de abril para ver se compensa, de fato, ficar no PSB, se eles conseguem estruturar uma chapa competitiva para que eles dêem possibilidade de permanência de mandato ou eles vão mudar de partido. Estima-se, hoje, que cerca de 10 desses parlamentares, dos 30 do PSB, um terço, veja você que não é pouca coisa, um terço vai cair fora do PSB porque não vê em seus estados viabilidade eleitoral permanecendo no PSB, não consegue agregar nomes para garantir a sua reeleição. Aí é melhor migrar para o PT. Compreende? Então, assim, você tem as disputas paroquiais que eu coloquei. Em Pernambuco, eu estava pacificado, já não era mais um problema ali. Mas Espírito Santo, São Paulo e Rio Grande do Sul, a gente tinha problemas em relação a isso. E, além disso, você tinha a pressão dos parlamentares que estão com medo de ser eleito. Esse medo faz todo sentido, esse medo. Ele tem fundamentos, ele tem porquê, esse medo, porque de fato, não está fácil montar as chapas. Contudo, a federação não vai rolar, mas a aliança do PSB junto do Lula, essa está selada. Geraldo Alckmin vai, de fato, se filiar ao PSB, vai ser aí no final do mês a filiação, e o partido vai estar junto da campanha de Lula, vai apoiar Lula. A fala da Tabata Amaral de hoje, recomendo que vocês assistam o vídeo que eu gravei hoje mais cedo, hoje no início da tarde, está aqui no canal, é o anterior a esse, assista lá. Aquilo lá foi só fala para prestar conta para quem financia a campanha dela. Ela vai pedir voto para o Lula, o partido dela vai estar aliado a Lula. Até porque, o próprio João Campos se jogou a toalha ali, o prefeito de Recife, namorado da Tabata Amaral, filho do Eduardo Campos. Tentaram, de todas as formas, viabilizar uma terceira via, eles não botam fé, mas que vai rolar. Está entre Lula e Bolsonaro, aí o PSB falou, a gente vai de Lula. Geraldo Alckmin está ali para representar um tipo de interesse na chapa do Lula, que tradicionalmente não se vinculam àqueles interesses que o PT defende. Compreende? E, além disso, Lula também apresenta, simboliza uma frente ampla de combate ao proto-fascismo bolsonarista. Compreendem? Esse é o cenário. Por isso que o PSB não topou. Vai dar certo ou vai dar errado? A gente só vai saber em outubro. Por quê? Se o PSB se apequenar, vai lá, vai ficar com 20 deputados. Se não botar aí que 23 deputados, 7 saiam, 3 fiquem, tal, não sei o quê. Se o PSB não manter esse patamar entre 20 e 30 deputados, abaixar de 20 deputados, vai ficar claro que a decisão foi equivocada, que era melhor ter federado. Eles manteriam um tamanho maior. Na hipótese de eleição do Lula, isso pode ser resolvido. O Geraldo Alckmin na vício, o partido vai ganhar o ministério, vai ter acesso às benesses do poder. Na hipótese de vitória do Bolsonaro, a situação do PSB se complica muito. Por quê? Ou estará na oposição, não terá estrutura do governo para trabalhar e um partido minoritário de oposição tende naturalmente a ser engolido por aquele maior, pela federação PT, PCdoB e PV. Aguardemos os próximos capítulos. Espero que tenha sido claro na explicação desse contexto das federações e as motivações que levaram o PSB a não topar se federar com PT, PCdoB e PV. Os interesses são distintos, é claro. Os portes são distintos. E aí, cada um avalia o que pode ganhar e o que pode perder em cada circunstância. Se você chegou até aqui, primeiro, deixe seu comentário. Quero saber o que você pensa a respeito disso. E claro, deixe também seu like. Aquele joinha esperto, aquele joinha que fortalece, aquele joinha que faz o vídeo chegar mais longe. Pô, sem isso, não vale nada. Por favor, deixe aí seu like. Beleza? Rapaziada, valeu demais. Eu termino com aquele clássico, é nóis. É nóis. Eu termino com aquele gearbox que faz bastante um ficig pegar TCHPo 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 E vi já TCHPo Obrigado.